Eu sei que é fogo, mas eu conto com você Nos dias de chuva, não é só na saúde Eu sei que é fogo, mas agora é pra valer É com todo cuidado, a ponta de faca, meu amor Você precisa sacar essas coisas Eu sei que é fogo, mas eu conto com você Nos dias de chuva, não é só na saúde Eu sei que é fogo, mas agora é pra valer É com todo cuidado, a ponta de faca, meu amor Eu sei que é fogo, mas agora é pra valer Eu sei que é fogo, e que eu conto com você Sempre muito mais Sempre muito mais Todo amor é pouco Todo amor é pouco Todo amor é pouco Você precisa sacar essas coisas Havia poesia espalhada na vida Beleza em todo lugar Todo amor é pouco Todo amor é pouco Todo amor é pouco Sempre muito mais Eu sei que é fogo, mas agora é pra valer